Coisas que eu estranhei por ser uma brasileira morando nos Estados Unidos. Número 1, aqui não tem urna eletrônica. Quando tá na época de votação aqui nos Estados Unidos, tem alguns estados que fazem votos eletrônicos, mas eles não usam a urna. E a maioria dos votos feitos nos estados aqui são feitos com papel. Número 2, caixa d'água. Principalmente aqui em Los Angeles, não tem caixa d'água. O pessoal usa a água da rua mesmo. Tipo, a maioria das pessoas não sabe o que é uma caixa d'água. Número 3, as famosas dispensaries. Principalmente aqui em Los Angeles, porque o Coiso Verde é legalizado. E eu fiquei muito chocada quando eu vim pra cá. Porque você entra na loja, parece que você tá entrando naquelas lojas de bala gigante. Tem tipo de todos os sabores, todos os formatos. É bizarro, bizarro.